Bom pessoal, vamos lá, começar a preparar nossos filtros, eu vou cortar aqui ó, por que? Porque eu quero, o que é que tem, aí se dá para vocês verem aí ó, mas aqui tem tipo um ressalto onde você coloca um tambor em cima do outro, e eu vou usar isso daqui para colocar uma jardineira de ornamentação do filtro, para não ficar esse filtro tão azul e tal, vou colocar aqui uma planta que cai, que ela vai cair sobre o filtro, vai tampar ele totalmente, e aí quando for dar manutenção eu só pego a jardineira, tiro e dou manutenção. Tá bom? Então nós vamos colocar aqui ó, de um bocal até o outro, vamos retirar essa tampa para a gente poder adentrar o filtro. Para quem não tem uma serra circular igual a essa, uma serra mármore, você pode utilizar também a serrinha, uma faca quente, o que você tiver, tá ok? Vamos lá. Bom pessoal, fiz o corte né, abri ó, então aqui dá para eu introduzir meu braço, esse aqui primeiro vai ser o nosso filtro mecânico, então nós vamos entrar aqui com perlon e sombrite, Então eu preciso de um espaço para o meu braço, para eu não machucar, o espaço que eu abri, eu coloquei essas espumas, tá? Que são aqueles, a gente aqui em Goiás, a gente chama de macarrão, ou espuma de flutuá, aquelas espumas, aqueles rolos de espumas que a gente compra para ir para a piscina. Na minha cidade em torno de 3,80 um rolo desse, eu tinha aqui em casa já, usando em outra coisa, peguei dois pedaços, coloquei aqui, isso me garante que eu não venha a machucar uma possível manutenção. Bom, agora nós vamos para a parte de instalar as nossas flanges, tá? Vamos marcar o local, vamos pegar uma serra copa, nós vamos fazer um buraco com uma serra copa, e aí nós vamos instalar as nossas flanges. Bom pessoal, fizemos lá a entrada, né, do, o acesso ao nosso tambor, chegou a hora da gente instalar as nossas flanges. As flanges, você compra, ela vem assim, ó, com essa parte aqui rosqueada aqui em cima, tá? Eu já mostrei lá na montagem da piscina, como é que é uma flange. E ela vem com um gabarito, que é nada mais do que esse molde, que é só vai colocar onde você quer instalar, né, um molde onde tem um buraco, onde esse buraco, ele coincide com essa rosca aqui, ó. Você tem que passar ela pela parede. Então você vai colocar, marcar e fazer o buraco. A forma de fazer o buraco é a forma que você tiver, tá, a condição de fazer. Pode ser, Igor, eu tenho uma faquinha quente, pode ser. Você marca aqui com a caneta, vem com a faquinha com jeito, faz o buraco o mais redondo possível. Ah, Igor, eu consegui comprar com a serra copa. Vai com a serra copa. Pra essa, pra essa, é... Pra esse diâmetro, 4,40, eu uso o serra copo de 52, tá? Tá, tá pra falar. Só que tem dois meninos. Ela dá certinho isso daí. Ele entra com uma certa folga, que, ó, que necessita. Você pode ver que ele não entra tão folgado, mas tem uma certa folga, ó. Ele garra, às vezes. Tá vendo? Mas é o tamanho correto. Tá bom? Mas pega isso aqui com a serra copa em cima, que aí você vai ver se o buraco é ou não. Por exemplo, aqui eu tenho uma serra copa menor, ó. Se eu fizer com essa, ele não vai passar. E essa é de 40, ó. Se eu fizer com a de 40, ó como é que fica. Eu não consigo passar a rosca, tá? Então eu tenho que fazer um pouco maior pra que ela entre e a vedação seja feita aqui, ó. No anel de vedação, que é essa borrachinha aqui. Essa borrachinha você não pode perder ela. Então você praticamente inutiliza o seu aflante. Então vamos pra instalação, galera. Bom, galera. Vamos pegarmos a canetinha. Marcamos aqui, ó. Vou apurar aqui. O local aqui. E agora nós vamos fazer o circo. Nós vamos fazer o buraco. Por que a gente marcou aqui e não vai zimbar? Esse tambor, ele faz um desnível aqui, ó. Por causa, pra aguentar a pressão. Esse desnível pode dar vazamento. Então nós preferimos aqui, que é um pouco mais reto. Então, que tá falando da serra-copo na curadeira, né? E montamos o buraco aqui. Tá feito o buraco. Retira essa... Ela vai retirar essa tampinha. Usar uma ferramenta aqui pra tirar. Tá aqui. E aí nós vemos. Lembra que... Como é que nós instalamos a outra vez? A parte da borracha, na parte aqui, aonde vai ter contato com a água maior. Tá? E a parte externa. Então, a parte da borracha, onde tem contato com a água. Que lá por dentro. Então vem aqui dentro. E aí eu venho com a minha rostra do lado de fora. E vou rostear. Agora vamos pegar uma ferramenta. Pra a gente terminar de rosquear. Pra que não dê vazamento nenhum. Pode usar a chave inglesa. Pode usar essa chave de boca. O que você quiser. Pra garantir. Nós vamos passar silicone aqui em volta. Pra garantir que tenha uma boa... Uma boa redação. Então... Passa silicone em toda a borda. Bastante aqui, ó. Deixa ele secar. Com isso você elimina. Se por acaso, por causa da ondulação do tambor. Tenha ficado... Alguma fresta sem estar vedado. Pronto. O silicone já ajuda a gente nessa vedação. Aqui... Nós vamos esperar secar. E aí vai entrar... Nosso adaptador aqui. Rosca cola. Tá? Esse adaptador nada mais é... Do que uma... Transformar esse miolo que era rosca. De encaixe. Que é o que nós precisamos. Aí fica o encaixe fora e dentro. Tá bom? Então... Beleza. Perligação com o tambor. Subsequência. Tá feito. A gente... Esperar secar. E vamos por ao outro. Então pessoal. Tá aí. Esse aqui é o nosso primeiro tanque. Primeiro filtro que nós montamos. Que é o nosso filtro mecânico. Tá? Onde vai reter as impurezas maiores. Tá? Reste de ração. É... Pedacinhos de alguma coisa. As impurezas maiores. E as menores. Também. Tá? Então assim. Vamos retirar. Aqueles particulados. Então aqui. Ela vai ser cheia. Com perlon. Que é essa manta acrílica aqui. E com... É... O sombrite. Então a água vai entrar aqui por cima. Vai passar. E vai... Comunicar com o tambor aqui de baixo. Aqui. Eu vou ter uma... Um joelho. Que eu vou captar a água aqui de baixo. Tá? Então nós vamos instalar um joelhinho. Um pedaço de cano. Pra água vir aqui embaixo. Pra forçar a passar por toda a filtragem. Aqui da mesma forma. Ela vai ser devolvida aqui pra baixo. E aqui nós vamos encher com mídias biológicas. Que no nosso caso. Como nós estamos fazendo um projetinho econômico. Nós vamos utilizar o que nós já temos aqui. Que é a pedra britada. Brita. A pedra de construção. Não sei como é que vocês chamam na região. Então nós vamos encher ela. Vai dar mais ou menos duas latas aí. Uma lata e meia. Duas de pedra. Nós vamos ensacar ela. Pra ficar mais fácil de manutenção. E aí essa mídia vai ser forçada. Passar por ela. E vai transbordar aqui. Caindo pro lago. De forma... Com a gravidade agindo aí. Então forma natural. Sem bombeamento. Posterior. A bomba que retira de dentro da... Do lago né. Da piscininha nossa que virou o lago. Então. Essa vai ser a nossa filtragem. Poderia ter um primeiro aqui. Antes. Um anterior aqui. Pra ficar com três tambores. Que seria o decantador. Iria entrar por baixo do decantador. Sair por cima. E entrar aqui. Mas eu não tinha outro tambor. Então nós decidimos usar só dois tambores. Também funciona. Só que nossa manutenção vai ser muito maior. No futuro. Quando a gente tiver... Eu fizer um upgrade. A gente pode colocar... Esse outro tambor. Importantíssimo galera. Fizemos o primeiro. Tá instalada a flange. Beleza. O que que nós vamos pegar e fazer. Nós vamos alinhar com o segundo. E marcar. Ó. Eu fiz uma marcaçãozinha aqui ó. Não sei se dá pra vocês verem. Aí ó. Que é justamente... Aonde eu tenho que marcar... O meu flange. Quer dizer. É o alinhamento do primeiro. Entendeu? Pra que? Pra que na hora que eu instale o filtro. Ele fique bem alinhadinho. Tá bom? Bora. Agora eu vou fazer o segundo. O que que nós vamos fazer. Eu vou. Marcar essa flange. E colocar. E instalar uma flange daqui. Pra que a água. Possa. Derramar pra cá. Pra dentro do lago. Perfeito? Vamos lá. Acompanha a gente aí. Bom galera. No caso desses aqui. Nós fizemos diferente ó. Nós abrimos todo o tambor aqui na frente. Por da boca do tambor né. Por que? Porque aqui a gente vai entrar com material maior. Então. E nós vamos querer lacrar isso aqui depois. Então depois que entrar a família. Nós vamos passar silicone. Toda vez que tiver que fazer a manutenção. A gente vai vir com a faquinha. Retirar o silicone. Faz a manutenção. Passa silicone novamente. Então vamos lá. Fizemos aqui ó. Cortamos aqui né. Fizemos o buraco da flange. Agora vamos instalar a flange. Só que nós vamos fazer diferente aqui. Que é uma outra forma de ser feita. Tá? Então coloca a borracha pra dentro. Normal. Aí você vem com silicone e passa na rosca. Aqui ó. Enche aqui de silicone. Tá? Onde você vai colocar a rosca aqui. Eu vou ter que virar esse daqui pra não ficar com outro. Aí. Aí você vem aqui ó. Fosquei igual o outro normal. Só que na hora que você pressionar ele aqui ó. Você já vai ter uma certa vedação. Já com silicone. Tá vendo? O silicone já vai espalhar aqui. Você já pode. Já dá uma. Fazer um acabamento aqui com silicone. Vem com a sua chave inglesa. Com a ferramenta que você tiver aí. Que faz o aperto. Arrocha bem. Pra que não fique no agosamento depois. Pronto. E aí você vem. Aí nós vamos vir aqui com o adaptador novamente. Colocar o adaptador. E agora ele tá pronto pra ser interligado com o outro. Um pedaço ficando. Entra aqui. O outro. Encaixa. Agora nós vamos trepanar. A parte daqui. Onde vai devolver pro. Pro. Pro lago. E vamos instalar mais uma flange de 40. E aí Onde vai devolver pro. Tá feito com os fios. Tá. Vou posicionar ele daqui próximo. Onde vai ficar. E aí eu vou mostrar pra vocês. Como é que vai ficar. Agora nós vamos esperar secar. Umas. Cinco. Seis horas. Pra colocar as milhas. Colocar os elementos. E podendo ligar. Bom. Bom pessoal. Ficou assim ó. Tá. A bomba ela vai vir. Nessa espera aqui. Então aí instalamos o sombrite. Por baixo. E o pernão por cima. A mangueira vai entrar aqui. Vai cair no pernão. Passar pelo sombrite. Passar nessa tubulação aqui por baixo. Entrar por baixo. Passar pelas nossas mídias. Transbordar ali. E cair dentro do nosso laguinho. Beleza galera. Vamos protetar. Bom pessoal. Chegou a hora da instalação agora da nossa bomba né. Por ser um projetinho baixo custo. Nós optamos por trabalhar com bombinha de máquina de lavar. Tá. Essa bomba especial. Ela tem 32 lácteos. Nós fizemos ali um teste. Ela dá entre 2 a 300 e 2 a 600 litros hora. Então para o nosso laguinho de 1500 litros. Que a gente vai trabalhar com em torno de 1000 litros de água. É suficiente. Tá. Duas vezes. É. A circulação é suficiente. E no caso específico dessa bomba. A entrada dela é de 32. Só que nos vídeos anteriores. Na montagem do outro lago. A gente viu que a saída é de 25. Então eu tive que adaptar aqui. Uma pequena tubulação. De 32. Uma redução de 32 a 25. Porque aí eu consigo. Entrar com a minha bomba. Entrar com a minha água da piscina aqui. Do do laguinho aqui. E sair por cima. No mangote de 32. Isso aqui é um mangote flexível. 1 em 1 quarto. Tá. Ou 32 milímetros. Você encontra em lojas de agropecuária. Ou lojas de piscina. Tá bom. É uma bomba. É uma bomba. No meu caso. É 220. 34 watts. Ela vai consumir um pouco mais. Que as bombas convencionais. É. De máquina de lavar. Que é 30 né. Mas em compensação. Ela me entregou também uma. Uma vazão. E uma pressão um pouquinho maior. Até por isso. Eu optei por esse bocal de 32. Tem bocal de 25. Tem bocal de 25. Vai depender da bomba que o senhor comprar. Vocês forem comprar. Qualquer um disso aqui. Nós vamos lá. Vamos instalar lá na espera. Instalar lá na piscina. E a gente já mostra o instaladinho. Obrigado. Bom galera. Instalamos a bomba. Se a gente consegue ver. Não vai confiar ali. Mas a forma que eu expliquei. Foi instalada. Tá. E essa vazão. Um tubo cheio de 32. E aí agora nós estamos testando. Se realmente. A entrada de 32. Saída de 40. Vai ser compatível. Rodando aí. A 30. 40 minutos. Não teve alteração. Tá. Eu tenho um limite aqui ainda. Para subir para transbordar. Aqui um limite bem maior. Mas aqui não é o problema. Aqui o regulador daqui. Né. Esse. Regula a altura desse. Tá. Só que se tiver um problema. Olha só. Basamento. Basamento. É normal galera. Acontecer. Tá. Então agora o que a gente vai fazer. Fez o teste. Viu que. O fluxo. Tá correto. O cálculo foi feito certo. Entendeu. Não tem problema de transbordamento do filtro mecânico. Fez o primeiro né. Então agora. É corrigir isso daqui. Nós vamos ter que desmontar. E corrigir. Para. Para a gente não perder tanta água assim. Por vazamento. Ali é um aperto de flange. Que está mal apertada. Com veda rosca. Resolve o problema. Valeu galera. Bom pessoal. O vazamento retirado. Sem vazamentos agora. Foi uma. Aquela borracha da flange. E. Fez um 1 assim ó. E aí não tem vedação mesmo né. Então nós estamos fazendo aqui. Uma TPA. Uma troca parcial. Para quem não sabe o que é troca parcial galera. Tem aqui em cima o vídeo. Ou no final. Vai ter um vídeo aí no nosso canal. Sobre TPA. Explicando o que que é. E para que que é. E mais uma informação que eu não coloquei. É. No outro. No vídeo do TPA. Que eu quero colocar agora. É o seguinte. Sempre que você fizer. Um manejo de peixe. Não necessariamente um TPA. Mas um manejo de peixe. Você utiliza o sal. Tá. Pode ser o sal. Sal grosso. O melhor. Seja aquele sal para gado. Tá. Aquele sal agropecuário. E aí você faz o manejo. Você vai jogar um grama. Para cada mil. Para cada litro. Então um quilo. Um saquinho de um quilo. Para mil litros de água. Isso ajuda. Na qualidade da sua água. Tá. E também desestressa os peixes. Bom galera. TPA terminada. Tem minha funcionando. Essa mangueira. Nós vamos. Escondê ela. Com a vegetação. Né. Igual eu falei. A gente vai colocar a vegetação. A água sendo filtrada. Passando pelas mídias. Caindo. Sim. Transbordamento. Tudo ok. Funciona. Colocamos aí. As plantinhas já. Tá vendo. Para a gente ter uma decoraçãozinha aí. E soltamos o zambarice. A água está esverdeada. Por quê? Aqui tem que posicionar o sol. Não tem muita. Coisa tampando. Então o que nós vamos fazer. Nós vamos adquirir uma ultravioleta. E vamos instalar. Ultravioleta. Aí no próximo vídeo. A gente mostra a instalação. Se vai resolver ou não. E qual ultravioleta. Como instalar. E o porquê instalar a ultravioleta. Tá bom? Se é obrigatório. Se não é. Se eu preciso realmente. Se é um gasto desnecessário. Enfim. Colocamos os zambarices de volta aí. Que estavam. Zambarizados aí. Que vão servir de forrageiro. Quer dizer. De alimento. Para os nossos primeiros moradores. Que são os pirarocustos. Já jogamos o sal. A água está ciclando. E aí vem uma parte importante. Que é o que? Justamente essa água ciclar. O que é a água ciclar galera? É a água passar pelos nossos filtros. Gerando a biologia. Depois eu vou explicar em um outro vídeo. Só sobre ciclagem. O que é. Qual o tempo. O que eu posso fazer para acelerar ou não. Qual a importância. Se eu posso simplesmente jogar meu peixe e devora. Enfim. Nós vamos soltar. Por que? Essa água já é ciclada. Essa água vem lá do nosso sistema. Lá dos zambarices. Né? Então ela já é uma água ciclada. Já estava aqui há algum tempo. Cheirando biologia. Então já tem essa parte verde. Já são algas. Já tem uma certa biologia. Os zambarices estavam aí dentro. As mídias nossas. Eu coloquei lá no tambor dos zambarices. Lá no filtro dos zambarices. Enquanto a gente terminava aqui. Então ela ficou lá em torno de uma semana. Isso dá o tempo. Para nossas mídias adquirirem uma certa biologia. Então o nosso filtro está ok. Eu posso soltar meus peixes. Vamos para a soltura dos peixes. E aí a gente vai tentar fazer. Uma imagem supermerce. Vamos ver se a gente consegue. Despirar o curso. Ok? Bom pessoal. Está aqui nossas criancinhas. Nossos torpedinhos aí. Estão em fase de aclimatação. O que é essa aclimatação? Tá? Eu trouxe eles da água do aquário. Né? Então. A água do aquário está em uma certa temperatura. Essa água estava em uma temperatura diferente. Da do aquário. O pH também pode estar diferente. Embora esteja bem próximo. Então nós vamos colocamos ele em uma vasilha. Deixamos ele aqui. Em torno de 10 a 15 minutos. Pode ser mais. Tá? Então agora. A água. Daqui. Está na mesma temperatura. Praticamente na mesma temperatura. Da da piscina. Então agora nós vamos começar a fazer o seguinte. Pegar a água da piscina. Aos poucos. E colocando dentro da... Daqui. Para que não haja um choque. Eita. Um já pulou. Já foi. Então assim. Você vai fazer isso. Eu já tinha feito antes. E agora nós vamos soltar os bichinhos. Tá? Um já... Já está aqui debaixo da caixa. Já escondido. Já procurando seus lambaris. E aqui nós vamos soltar. Então aqui nós temos dois... Mais de 35 centímetros. Essa caixa tem 47 centímetros. Não dá para você ter uma noção. E o maior já foi. Já está ali. No fundo ali. E nós vamos soltar esses daqui agora. Tá bom? Então é isso aí. Vamos soltar os brutinhos aqui. Ah! Quando eu peguei os peixes no aquário. Tá? Eles também... Eu também fiz o tratamento da água com sal. Tá bom? Só para saber. Eita! Vai me dar trabalho esses bichinhos, hein? Ó. Estão lá. É isso aí. Novo habitat aí para os nossos... Tirar o curso. Estreando. Os primeiros moradores do nosso laguinho. Então é isso, galera. Com isso a gente encerra... Esse vídeo. Tá? A gente... Pede a colaboração de vocês com o like. Com a... Se inscreve se você não for inscrito. Isso ajuda demais o nosso canal a crescer. Comenta se tiver alguma coisa. E vou deixar mais uma enquete. Qual que vai ser os próximos moradores do nosso laguinho Jumbo. Tá? Com dica. Como todos sabem... Como todos sabem... Vai ser um... Um peixe... Amazônico. E dessa vez um bagre. Tá? É o que eu posso falar. E é um dos maiores bagres... Da bacia amazônica. Tá? Então é isso aí. Fique com Deus. Deus abençoe todos vocês. E até uma próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.